Os avistamentos de OVNIs no Brasil Os avistamentos de OVNIs no Brasil têm sido reportados há décadas, com relatos que datam do início do século XX. Desde então, muitos avistamentos têm sido registrados por pessoas em todo o país, gerando interesse público e fascinação. Embora alguns possam descartar esses avistamentos como ilusões de ótica ou fenômenos naturais, muitos outros acreditam que eles são evidência da existência de vida extraterrestre. Os avistamentos de OVNIs no Brasil se concentram em certas áreas do país, com o estado de São Paulo sendo um dos mais populares. Algumas das aparições mais notáveis incluem a Operação Prato, que ocorreu em 1977 em Belém, no Pará, e a Chupa-Chupa, uma série de avistamentos no mesmo estado, em 1977 e 1978. Em ambos os casos, os militares foram mobilizados para investigar as ocorrências, gerando grandes interesse público. No entanto, a maioria dos avistamentos de OVNIs no Brasil permanece sem explicação até hoje. Muitas vezes eles são descartados como enganos, aeronaves comuns ou fenômenos naturais. Mas muitos entusiastas de OVNIs acreditam que a verdadeira natureza desses avistamentos é mantida em segredo pelas autoridades, e que há um esforço consertado para encobrir a existência de vida extraterrestre. Independentemente de suas origens, os avistamentos de OVNIs no Brasil continuam a fascinar e intrigar muitos. Eles são uma lembrança de que há muito sobre o universo que ainda não entendemos, e que a vida pode existir em formas que ainda não somos capazes de compreender totalmente. Embora os avistamentos possam não ser definitivamente explicados, eles continuam a alimentar a imaginação popular e inspirar o debate sobre o desconhecido.